Muito bem senhores, com o lançamento do Xbox Series X e S chegando aí, muitas pessoas ainda tem dúvidas quanto a funcionalidades. É óbvio que a gente já falou sobre várias das novas funcionalidades desses novos consoles aqui na central, procura aí na nossa playlist de vídeos sobre os consoles que você vai achar. Mas, no dia de hoje, a gente vai falar sobre Quick Resume, que é uma funcionalidade simples que vai deixar um jogo em segundo plano enquanto você joga outro jogo. É como um recurso de multitarefa presente em seu smartphone. A diferença é que isso acontece no seu Xbox Series X ou Series S. E o melhor, você não precisa deixar apenas um jogo em segundo plano. Você pode deixar vários jogos em segundo plano. Phil Spencer falou o seguinte sobre essa nova funcionalidade. A nova funcionalidade, Quick Resume, permite deixar vários jogos em estado suspenso quase instantaneamente. Colocando você novamente aonde estava e no que estava fazendo sem ter que esperar durante longos carregamentos caso você queira voltar a jogar esse jogo. Aí na tela você já está vendo um demonstrativo dessa funcionalidade no Xbox Series S. E dá pra ver que é bastante rápido. Uma coisa que recentemente foi descoberta por uma youtuber que recebeu o Xbox Series X em antecipado da Microsoft é que o Quick Resume funciona mesmo com o console desligado da tomada. Ou seja, mesmo que você tire o console da tomada, o Quick Resume funciona até mesmo 24 horas depois de ter desligado o console. A streamer Alana Pierce registrou tudo no vídeo dela. A gente não pode colocar aqui no canal por motivos de direitos autorais, mas a funcionalidade está aí. E sim, ela dura por 24 horas com o seu videogame sem estar conectado na tomada. Ainda não foi revelado se o Xbox Series S tem a mesma duração de tempo, porque o Xbox Series X dura mais de 24 horas. Se você abrir vários jogos, depois desligar o seu console da tomada, ligar ele de novo e clicar pra jogar um jogo, ele vai estar pronto pra você jogar quase que instantaneamente. Como assim, Mendes? Pronto pra jogar. Você vai retomar de onde você parou. Não é pronto, vai iniciar, vai carregar o menu do jogo, vou apertar em... não. O jogo vai começar de onde você parou. Então, por exemplo, se você tiver parado... Ah, derrotei um chefe e deixei meu personagem parado aqui na beira de um penhasco. Quando você ligar o seu console de novo e clicar pra iniciar o jogo, o jogo vai voltar na beira do penhasco, aonde você deixou o seu personagem. Enfim, esse foi mais um vídeo simples, né? Bem rápido, porém explicativo na Central Xbox sobre as novas funções dos novos consoles da Microsoft. Se você tem alguma dúvida ou sugestão de vídeo pra gente, deixa aí embaixo nos comentários. Vale lembrar que dia 10 tem live aqui na Central Xbox mostrando o Xbox Series X e fazendo comparativos do console com o Xbox One X, tá? A gente vai ligar os dois consoles com os mesmos jogos, né? Ou seja, se eu estiver rodando o Gears of War no Xbox Series X, a gente também vai colocar pra rodar no Xbox One X o Gears of War. E aí a gente vai fazer uma comparação entre os dois consoles ao vivo. Então, não perca nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Já ativa o sininho de notificação das lives aqui no YouTube. Já acompanha a gente lá no Facebook, que o Xbox Series X e o Xbox Series S estão chegando. Então eu vou ficando por aqui, até a próxima, fui!